A nossa proposta hoje, ela é de um estudo com relação ao tipo de comportamento da mente. Eu acredito que essa teoria, assim, ela seja uma coisa muito importante pro autoconhecimento, pra gente entender um pouco mais como que a mente processa, como é que ela produz uma ação. E, de certa forma, a gente vai entender o comportamento do ser humano como um todo. E isso aí é uma coisa interessante, é uma coisa que a gente vai usar tanto pra nossas práticas, quanto pra nossa vida, eu acredito que esse tipo de conhecimento, ele sirva pra tudo isso. Vai ser um conteúdo muito rico, assim. E isso que a gente tá trazendo aqui, a gente não vai fazer nenhuma live falando disso, é uma coisa realmente especial aqui pra quem é do curso, pra quem faz o curso, pra quem prestigia o nosso trabalho. Isso aqui é um dos conteúdos mais interessantes do meu ponto de vista, que vocês vão ver ao longo de todo o curso e também nas lives, assim, como um todo. E aí E aí E aí